Oi gente, tá no ar Fura com 2000 House aqui no Youtube pra você F de Força, U de União R de Rainha do movimento que é bom A de Amizade, F de Coração A de Autoridade ou A de Organização O torno está sozinho, está com zero em união Campeões reunindo Parque, Boa Vista, Camarão Equipe poderosa, Buracão 2000, ninguém não gostou F de Força Apaixonado Jura? Que robo, 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 que robo Joga na minha cara, muito louca, que beleza Já que eu tô gostosa, com essa linda, que princesa Rebolei delícia, ui, tô acesa Eu sou só rainha, mas gosto de safadeza Hoje eu tô doida pra seduzir Nem vende papo, não tô afim Nem como aceito, já tá assim Escute o catri, olha pra mim Aqui é bom Nem como aceito, já tá assim Aqui é bom Escute o catri, olha pra mim Já que tá bonito, fui, vou até o fim Mas cê pode deixar comigo, que hoje eu mando aqui Gostei E? Joga na minha cara, vai F*** it up, f*** it up, f*** it up, f*** it up, ayy Pop it, shake it, shake it, pop it, ride this dick, Kawasaki Pull up in the lot, Ferrari, ass shakin', it's a party Head, shoulders, knees and toes, bust it down, bring it low Ass, 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 all I see, that's all I know Hey sih it up, f*** it up, f*** it up, hey Head down, name up, feed down, ayy That p***ing good, I f*** around and pay I like what I like, I'm stuck in my ways F*** with a n**** from around my way You ain't got dick, bar dan short, call me now Taka na minha cara, vai Bode pêno já o cabelo, deslizando Rebolando daquele jank, que eu tô gostando Pare bem, não joga bem, vem de lesão Rebolando daquele jank, que eu tô gostando Anita, Anita, like Snoop Dogg, it's glad to meet you In the day, glad to treat you, have it your way And have a visa, look how you walk, look how you talk Look how everybody stalk, stalk You the topic of the talk, talk, you make it pop, pop, off Hoje eu tô doida pra seduzir, nem vende papo, não tô afim Nem comecei, tu já tá assim, escreve o cat e olha pra mim Nem comecei, tu já tá assim Escuta o cat e olha pra mim Já que tá bonito, fui e vou até o fim Mas cê pode deixar comigo que hoje eu mando aqui Gostei! Droga na minha cara, vai! Pare bem, não joga bem, desliza Rebolando daquele jank, que eu tô gostando Pare bem, não joga bem, desliza Rebolando daquele jank, que eu tô gostando Cheguei na casa, parei, achei cês na frente Pézinho de prada, meu perfume é envolvente Ninguém se lembra da garota inocente Eu paro tudo porque agora é diferente Champanhe aceso lá em cima, área VIP é toda minha Vai, manda um alô, eu sou a preferida Mantenho o copo cheio pra logo entrar no clima Pois agora eu vou até o piso Agora eu vou até o piso Gostosinho no talentinho Gosto de louca descer até o piso Gostosinho no talentinho Agora você quer ficar comigo Quer passear, pousar de namorido Mas vou usar você só um pouquinho Porque depois vou te largar na pista O amor O amor O amor Que adece Que adece Que adece A palma O amor O amor Tem calor Tem sabor 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 Esse é o meu favor de mim Só você É o meu favor Não tem pra quem não te imagina assim Só você Só do meu Só do meu sabor Não tem pra quem desconfiar de mim Tá pegando a roda do vento pra mão Desconfiança tão ruim Toda a cintura do sonho Só do meu amor Atua da mão, amor Vem, vem! Joga a mão pra cima e vai girando Tires com dor Bate na palma da mão Esse é o meu favor de mim Toma, 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 toma Toma, 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 toma beber Eu não vou me deixar pensar Por esse jogo seu de sedução Pagote da amarelinha Pagote da amarelinha Um castidão de paixão É melhor você para a fornalha Faz barulho pro fornalha aí, família! É melhor você parar deles. E jogar a mão pra cima e parar de frente. E não tiramos, 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 tiramos. Família do Faro, deu o defeito, deu o defeito, deu o defeito! E a batucada, e a batucada, e a batucada! Fala de novo, tem alguém cansado aqui? Então tem conexão! Fala de novo, tem um coração! 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 Ferran contribution! Fala, tem um coração! Tem uma resposta! Gente, não adianta bater neurose É muita potência com equipe furacão Olha o som do Hassan agora Olha o som do Hassan agora Olha o furacão Olha o som do Hassan agora Olha o furacão Olha o furacão Olha o furacão É muita potência com equipe furacão É muita potência com equipe furacão É muita potência com equipe furacão Olha o som do Hassan agora Olha o som do Hassan agora Olha o furacão Gente, não adianta bater neurose Olha o som do Hassan Olha o som do Hassan Olha o furacão Olha o furacão Olha o furacão Obrigado.